Nesse vídeo você vai saber como identificar a Maria Pretinha através das suas principais características, as utilidades dessa planta, as suas propriedades nutricionais e medicinais e a sua toxicidade. A Maria Pretinha também pode ser conhecida como erva-moura e seu nome científico é Solanum americano. Essa espécie é originária do continente americano. Ela ocorre de forma nativa desde a América do Norte, Caribe, América Central até América do Sul. Aqui no Brasil essa planta é uma espécie nativa e que ocorre em todas as regiões do país e em variadas formações vegetacionais, tanto em ambiente silvestre como antrópico, em beiras de ruas, em hortas e nos jardins. A Maria Pretinha é um pequeno arbusto que geralmente alcança até 1,5m de altura. A planta não possui espinhos. O caule é de cor verde, é cilíndrico, é levemente anguloso. Muitas vezes dá a impressão de ser triangular ou quadrangular e isso devido a minúsculas cristas longitudinais que a gente consegue perceber ao passar a mão pelo caule. A planta quando ainda está em crescimento possui folhas com margem dentada como essa que você está vendo, mas em plantas adultas a margem da folha geralmente é pouco dentada ou quase lisa. A folha possui textura membranácea, é verde em ambas as faces e a gente consegue sentir minúsculos pelos ao passar a mão na face superior. A flor da Maria Pretinha é muito pequena e bem parecida com a de muitas outras plantas que pertencem à mesma família botânica solanacea. Ela é estrelada e pode ser branca ou lilás e possui anteras amarelas. Já os frutos da Maria Pretinha são pequenas bagas globosas, são verdes quando imaturos, e conforme vão amadurecendo vão ficando roxos, até se tornarem pretos e brilhantes. E outra característica dessa planta é que o pedicelo, que é esse cabinho que sustenta os frutos, ele é ereto e permanece por mais alguns dias nos ramos após a queda dos frutos. Inclusive essa é uma característica que a distingue de outra espécie de solanacea que é muito parecida com essa. Agora você vai saber as utilidades da Maria Pretinha ou Erva Moura. A Maria Pretinha é uma planta que muitas pessoas têm dúvidas se os seus frutinhos são comestíveis. Realmente quando verdes, eles possuem muita toxicidade e jamais devem ser consumidos. Mas quando amadurecem e ficam totalmente pretos, eles podem ser consumidos, porque os glicoalcaloides, que são responsáveis pelos efeitos tóxicos, eles vão diminuindo com a maturação do fruto. E o sabor é adocicado com sutil traço de acidez. Além do consumo ao natural, muitas vezes eles são usados para fazer geleias, bolos e diversos outros alimentos. O mais difícil parece ser conseguir juntar uma grande quantidade, porque alguns passarinhos adoram esses frutinhos. Outra utilidade da Solana Americano é que as suas folhas também podem ser consumidas, mas nesse caso somente refogadas ou cozidas, pois a folha crua pode ser que tenha alguma toxicidade. Inclusive existe uma publicação da Fiocruz, para quem está assistindo o vídeo legendado, a Fiocruz é a mais renomada instituição nacional de pesquisa pesquisa científica de saúde. E nessa publicação sobre plantas alimentícias, intitulada Cadernos de Itaboraí, os frutos da Solana Americano são descritos como comestíveis e também as suas folhas. Para as folhas a publicação apresenta uma receita de sopa e outra de farofa. Existem registros literários que em alguns países da América Latina, os ramos da Maria Pretinha podem ser encontrados em feiras livres e vendidos como hortaliça. Também são relatados o consumo das folhas cozidas em alguns países africanos. Na Índia, as raízes ou a planta inteira, combinada com outras plantas, é utilizada para compor um tônico rejuvenescedor. Eu fiz as folhas somente refogadas para experimentar e o sabor é bem suave e agradável. Sobre os valores nutricionais, os frutos da Maria Pretinha possuem proteínas, carboidratos, lipídios, cálcio e ferro. E as suas folhas possuem altos teores de proteínas, cálcio, ferro, fibras, beta-caroteno, vitaminas B, C e vitamina E. A Solano Americano também é uma planta medicinal. Em publicações científicas, são registrados o uso das suas folhas na medicina popular, sob a forma de chá ou cataplasma, para auxiliar no tratamento de úlceras, diarreia, febre, asma, hepatite, dores, espasmos, gases estomacais, inflamações, feridas e outros problemas de pele, como erizipela, sarna e herpes. Alguns estudos científicos já foram realizados com a Solano Americano e foram confirmados que os extratos da planta possuem as atividades antioxidante, analgésica, antimicrobiana, anti-inflamatória, antipirética, diurética, hepatoprotetora, antiartrítica e anticancerígena contra células de câncer de mama de animais. Sobre o estudo de toxicidade, em um estudo foram avaliadas quatro espécies de Solano que as folhas são consumidas em países africanos. entre elas a Solano Americano, e nesse estudo foram encontrados baixas concentrações de glicoalcaloides com propriedades tóxicas, o que sugere, segundo o estudo, que o consumo das folhas cozidas é seguro para consumo e é uma boa fonte nutricional para ser usado em países subdesenvolvidos. Alguns casos de intoxicação com Solano Americano estão relacionados ao consumo dos frutos verdes. Casos leves de intoxicação podem causar queimação na boca, dores estomacais, vômito e febre. Já casos graves pode causar até parada cardiorrespiratória. Está aí todas as informações sobre a Solano Americano. Se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse. Aproveita e assista a playlist de plantas alimentícias que está aparecendo aqui na tela final. Grato por assistir e até o próximo vídeo. E aí